Sua marca vai ser um sucesso, com Jaime Troiano e Cecília Russo. Bom dia para você, Jaime. Bom dia, Milton. Bom dia, Cecília. Bom dia, Milton. Nós já ouvimos falar no efeito que os algoritmos podem gerar nos mais diversos setores. Eu queria entender hoje qual a influência que eles podem ter sobre a construção de marcas. Olha, esse é um tema espioso, talvez eu vá incomodar algumas pessoas com o que eu vou dizer, mas eu tenho obrigação de dizer, porque eu acho que é algo que está palpitando na vida de quem constrói marcas. Que é o seguinte, o algoritmo tem o seguinte papel. A gente acumula dados na nossa vida, as empresas acumulam dados a nosso respeito, dos diversos momentos de compra, hábitos que a gente foi acumulando ao longo da vida. Isso tudo está organizado em grandes big datas, etc. A própria medicina se beneficia demais disso porque ela organiza todas as formas de ocorrência de doenças, etc. E pode ajudar novos pacientes a se curarem. Agora, a dúvida eterna que nós temos para quem mexe com marca é o seguinte, marca é uma relação entre uma empresa e as pessoas que olham e se organizam para comprar um produto daquela empresa. Muito bem. Se eu considerar que eu vou usar apenas o que eu sei do consumidor, pelo que ele já fez até hoje, será que eu consigo, com base nisso, projetar o seu comportamento futuro? Será que o consumidor de amanhã, baseado no que eu fiz até agora, ele repete, de fato, comportamentos? Será que a gente, com marcas, dá ao consumidor, que está sendo tratado por meio de algoritmo, a chance dele se renovar, dele ser diferente amanhã? Ou será que a gente é condenado a ser a mesma pessoa daqui para frente sempre e o algoritmo ser apenas um espelho do passado? Será que a gente, com o algoritmo, não olha apenas o futuro pelo espelho retrovisor? Essa é uma grande dúvida. O papel do algoritmo é importante, mas será que não precisa haver uma janela para deixar aberta a possibilidade de uma renovação? Na medida que o senhor olhar só para trás para projetar o futuro, isso não acontece. Agora, Cecília, nós temos que levar em consideração que a marca foi construída ao longo do tempo e o que nós fizemos no nosso passado, ele vai importar exatamente para servir de um caminho para o futuro. Sem dúvida. Acho que o que o Jaime traz é importante porque existem essas duas faces dessa moeda no tema, quando a gente fala Big Data, algoritmos, uma face é a que o Jaime falou, é olhar o futuro a partir das experiências da repetição do passado. Um pouco o João e Maria, quem lembra da historinha, eles fizeram um caminho e foram jogando as pedrinhas para que depois eles pudessem recuperar esse caminho de volta. Migalhinha de pão. Migalhinha? Não era pedrinha? Por isso que deu errado, porque eles jogaram migalhinha de pão e os passarinhos comeram. Ah, tá, mas o Big Data joga pedrinha, tá? Porque o algoritmo fica lá. Então, eu já inovei a historinha do João e Maria. Mas que seja, se a gente pegar essa metáfora e for fazer o caminho do consumidor só a partir desse olhar, ele vai fazer o mesmo caminho de volta, como se as outras avenidas não estivessem abertas. Então, acho que esse é o lado, talvez, que existe uma tendência à repetição. Mas é claro que existe também, pegando o viés que você trouxe, Milton, dessa quantidade de coisas que aí precisa de um bom olhar, de um bom interpretador, só dados não funcionam, que ajudam sim as empresas a falar aonde eu errei, aonde eu acertei, o que mais deu certo, o que mais funcionou de todas as iniciativas, qual que é uma tendência mais natural das pessoas começarem as suas jornadas de compras. Então, acho que, de novo, Big Data e algoritmos têm essas duas faces da moeda. A gente não pode fazer só o caminho da volta, mas olhar isso também, o que projeta de futuro. Por isso que acho que eles estão aí, para a gente aprender com eles e usar da forma mais inteligente possível. Eu comprei, na minha vida, muito CD da Amazon. Muito, mas muito CD da Amazon. Não tenho comprado mais. Eu continuo recebendo, há alguns anos, dois anos, ofertas de CD e CD e ofertas de CD o tempo todo, como se eu fosse o mesmo Jaime de dois anos atrás. Quer um outro exemplo mais flagrante ainda? Esses casos americanos, principalmente, desses garotos que saem dando tiro em todo mundo, aí entrevistam a família, os parentes, os conhecidos, os vizinhos. Mas ele era tão tranquilo. Ele era um bom aluno, um bom colega, um cara legal na vizinhança. Será que o que ele fez é fruto do que ele era? Então, muito cuidado com isso. Quer dizer, não vamos repetir o passado. Qual é a nossa marca, portanto? Marca é o seguinte. Marcas que se apoiam em estratégias criadas com algoritmos não podem ser simplesmente reféns do passado. Muito obrigado, Jaime. Bom fim de semana. Até lá. Muito obrigado, Cecília. Bom fim de semana para você também. Obrigada. Até o próximo sábado. E você pode nos acompanhar também em podcast, no site da CBN, no nosso aplicativo ou qualquer agregador de podcast da sua preferência. A gente está por lá. Coloque sua marca, vai ser um sucesso entre os seus preferidos. Até mais. Legenda Adriana Zanotto